...mais consistente, mais solidificado aqui no Brasil, não pode botar o povo da noite para o dia na rua. A polícia militar também está no local acompanhando de perto toda essa mobilização. São mais de 800 pessoas atingidas nessa reintegração de posse. A você de casa, muito obrigado pela grande audiência. Eu estou de volta amanhã às 6h em Ponto na Record. Vem aí o Fala Brasil. Bom dia, meu povo. Até amanhã às 6h. Legenda Adriana Zanotto